Olá! Olá, o Extra Classe está começando. Vamos aos destaques de hoje. Equipamento multimídia é novo aliado nas atividades escolares. Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia assina convênio com Escola Estadual. Série Bastidores da TV Paulo Freire mostra o trabalho da equipe de transmissão. Ficou mais fácil levar conhecimento para a sala de aula, pelo menos para as 350 instituições educacionais de todo o país que participam do Proinfo Integrado, um programa do Ministério da Educação. A iniciativa fornece às escolas um equipamento multimídia chamado Projetor Proinfo, que reúne projetor de vídeo, computador e acesso à internet. A vantagem é que o aparelho é portátil, de fácil manuseio e de baixo custo. O objetivo do programa é dinamizar o trabalho em sala de aula, possibilitar atividades colaborativas entre os alunos e modernizar as escolas com tecnologias da era digital. Uma educação que respeite as tradições e os valores culturais. Esta é a principal reivindicação dos representantes indígenas na primeira Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, realizada em Lusiânia, Goiás, no final de novembro. Os encaminhamentos prevêem a revisão dos projetos político-pedagógicos das escolas indígenas com a participação dos líderes das aldeias no ensino. Além disso, seria preciso reestruturar a rede física das escolas, valorizar o magistério indígena e respeitar as práticas educativas de cada povo. Entre os outros temas mais debatidos durante o evento estavam as políticas, gestão e financiamento das escolas e a criação de um Sistema Nacional de Educação Escolar Indígena. A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, SET, assinou no dia 19 de novembro um convênio para a instalação de uma sala de informática no Colégio Estadual Pedro Américo, em Serranópolis, do Iguaçu, Paraná. A sala contará com 20 computadores, impressoras e acesso à internet. A intenção é ofertar gratuitamente cursos na área de tecnologia para os habitantes do município. O convênio também prevê atividades esportivas no contraturno escolar, possibilitando aos alunos atividades extracurriculares e mais opções de lazer. Você verá agora o último programa da série Bastidores da TV Paulo Freire, o trabalho da equipe de transmissão que leva os programas até você. Essa aqui é a sala de transmissão, eu sou operador de master. Aqui que a gente tem o controle de áudio e imagens televisivas e dos horários que os programas entrarão. A gente tem o preview de todos os programas que vão entrar e do que está passando. E o nosso trabalho aqui é basicamente não deixar a programação sair do ar. O operador de master tem que ter bastante concentração. A mesa da master controla tudo. Mas a gente tem os controles individuais. A gente tem os controles de áudio. Cada um se refere a um canal aqui. E eu tenho o controle de imagens. Eu tenho a imagem que está passando. Eu tenho a próxima, o preview da próxima. E eu vou ter um terceiro canal. Nessa série, você ficou por dentro dos bastidores da TV Paulo Freire. No próximo ano, teremos novas séries. Fique atento! A dica cultural de hoje é o endereço eletrônico que o escritor Cristóvão Teza mantém na internet. Lá, você poderá encontrar a bibliografia oficial do autor, artigos publicados em jornais, contos, crônicas, resenhas, textos críticos e palestras. Além disso, você poderá assistir a entrevistas ou ainda ver fotografias oficiais do autor. Mais informações, acesse www.cristovontesa.com.br O Esta Classe fica por aqui. Até o nosso próximo programa! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!